A brincadeira já vai começar O raio sol suspende a lua Olha o palhaço no meio da rua O raio sol suspende a lua Olha o palhaço no meio da rua Caros, caretas e carambolas Neste palco a lona erguida As figuras conhecidas Hoje com vocês O alto da comparecida Eu vou ali e vou já Vamos todos passear Eu vou ali e vou todos Vou chupar limão azedo O que é que a velha tem? Sem carinho pro neném Ela tem, mas eu não tinha Temos aqui a consagração de uma beata Um padre e uma madre Para a moralidade Mas três pimentas não dão molho A cabeça do palhaço só tem piolho Papai, mamãe, vem ver bovó Deu prato, cama, com dente e sol Papai, mamãe, vem ver titia Um sonho de água fria Vocês verão a intervenção de Nossa Senhora No momento propício Para triunfo da misericórdia E também o nosso Senhor Jesus Cristo Dando-lhe um rumo Para toda a discórdia Olha a moça na janela Tem a cara de manela Tem a cara de varão Palhaço na linha Narão de galinha Palhaço na rua Narão de perua Alto da compadrecida Uma história altamente moral E um apelo à misericórdia mundial Hoje tem espetáculo Tem se virou Quando tem navelada Tem se virou Quando tem farofada Tem se virou O que parece que é É a fria de mulher 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 É a Chico